E aí galera, olha só que nós colocamos agora na Tracer, uma bolha estilo escudo do Bop. Olha só o tamanho da bicha, isso aqui tem 60 centímetros de altura contra 49 da original. Vou botar aqui na frente para vocês darem uma olhada. Aqui, estão vendo em cima, há uns 4 ou 5 dedos mais altos e também um pouco mais largos, uns 2 dedos mais largos do que a original. E ela fica quase pegando aqui no espelho, é o limite da largura. E em cima ela já vem com a furação para colocar defletor e inclusive o defletor vem junto, que é esse aqui. Aí o cara coloca aqui, olha, e consegue ficar um pouco mais longe, acho que fica melhor, né? Coloca em cima dessa bolha aqui, aí você tem 60 centímetros da bolha e mais 12 desse defletor. Então você consegue ter 72 centímetros de bolha contra 49 dessa peça aqui original. Então, acredito que agora vai melhorar bastante o barulho do capacete. A marca, ó, criativa. Vai estar o link na descrição aí. Cara, excelente custo-benefício. Se funcionar, né? Porque, cara, 480 reais a bolha, 3 milímetros, né? Vocês podem ver que ela é... Deixa eu tirar aqui, quase que eu derrubo o defletor. Vou ver se o foco vai pegar bem, ó. Podem ver que ela é mais fina que a original. A original é 4. É 4 ou 5, acho que é 4. E essa aqui é 3, ó. Só que o que eu notei, tá? Que parada a moto, ó. Se tu sacudir com a mão, ó. Tá vendo? Na posição mais alta. Dá para baixar aqui também, né? Mostra aqui, ó. Parada, essa bolha já balança um pouco, ó. Então, se botasse um 4 milímetros ou mais, acredito que seria muito peso para esse suporte aqui, ó. Ele ia acabar não aguentando, é capaz de ter risco de quebrar isso aqui. Então, a diferença de tamanho um pouco maior, com uma espessura menor, fica mais ou menos elas por elas, né? Mesmo assim, já acaba balançando um pouco. Como fica mais alta, mais longe do suporte, né? Ela acaba balançando um pouco. Mesmo parada, né? Vou testar andando agora. Mas, cara, a princípio eu gostei. Vamos dar uma banda agora e vamos ver se melhorou. Então, acompanha o vídeo aí agora, andando com a moto. Vamos lá com as nossas primeiras impressões, então, com a bolha nova. Eu saio de lado dessa carreta aqui, que não é uma boa coisa, né? Vamos frear mais perto do power down. Primeiras impressões, cara, melhorou 90%. Agora, a bolha com a posição mais baixa, já. Tu tem mais conforto do que a bolha anterior na posição alta. Vocês estão escutando o barulho de vento aí, né? Ainda pega vento nessa posição. Vou levantar agora na última. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Dá pra ver na câmera, eu acho, né? Diminui bastante o barulho nessa posição mais alta. Cara, assim tá tranquilo pra andar. Tu ainda sente o barulho no topo, claro. Talvez numa viagem mais longa vai incomodar um pouco ainda. Esse barulho no topo. Mas eu já tô meio que conformado. O que esse carrete tá fazendo aí, cara? Meio que conformado que o problema também é meu capacete, cara. Mas não tem o que fazer. Não vou trocar a capacete por causa disso, que é um Bel SRT, é um capacete bem bom já. E eu ainda tenho o defletor pra colocar nessa bolha. Se eu achar que tá fazendo muito barulho, que nem pra viajar longe, né? O cara vai fazer um rio do rastro, uma coisa assim, andar 400, 500 quilômetros. Mete o defletor em cima. Claro, não fica a coisa mais linda do mundo. É óbvio que não, né? O defletor é feio pra caralho. Mas o importante é ser funcional, né? Então, valeu muito a pena a compra. Recomendo aí pra quem quiser. A bolha... Não tô ganhando nada com isso, né? Pra deixar bem claro. Bolha da Criativo, pessoal, pelo que eu vi do Paraná. Vou deixar o link na descrição aí. 480 reais a bolha. 60 centímetros. Com o defletor. Acho que o defletor é 10 ou 12. Então, vale muito a pena, cara. Pra quem quer trocar a bolha da Tracer, é um custo-benefício muito bom. Tu vai olhar a bolha da Jive aí. Cara, a bolha da Jive é na faixa de 1.500 pau, né? Então, pagar um terço disso, pra ter o defletor ainda. Então, vale a pena. Pra quem quiser fazer a troca, eu recomendo. Porque não adianta ter uma moto desse porte aqui e não botar a bolha por questão de estética e passar trabalho na estrada, né? Viajar sem conforto. Então, vale muito a pena. Eu recomendo, sim. E é isso aí. Foi o vídeo de hoje. Abraço. Inscreva-se no canal. Fui! Inscreva-se no canal.